Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Disponibiliza Atendimento via WhatsApp. É, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal. Vamos a ela então! Então, Itaú Unibanco disponibiliza atendimento pelo WhatsApp. Correntistas poderão tirar dúvidas, além de consultar saldos e limites de cartões. São Paulo, a partir desta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2019, os correntistas do Itaú Unibanco passarão a ter atendimento também pelo WhatsApp. Pelo aplicativo de mensagens, os clientes poderão, nesse primeiro momento, consultar o saldo da conta corrente e os limites disponíveis no cartão de crédito. Além disso, um bot vai tirar as principais dúvidas sobre produtos de conta corrente, cartões, renegociação, veículos e crédito. Para utilizar os serviços, os clientes precisarão fazer o login no aplicativo do Itaú e ir na aba Ajuda para aceitar que seus dados sejam disponibilizados pelo WhatsApp. Já para acessar as faturas dos cartões de crédito, os correntes serão direcionados para o aplicativo. Receberão um link para a consulta que precisará do login para visualizar o documento. Com o WhatsApp aplicativo, queremos levar mais comodidade aos nossos correntistas, mas não podemos ignorar a segurança dos processos. Nossa conta é oficial e verificada, mas pedir que o cliente acesse um de nossos canais e autorize o envio de suas informações por mensagem é uma maneira de assegurar que ele está de acordo com o procedimento. Explica Andréia Carpes, diretora de atendimento ao cliente do Itaú Unibanco. O telefone para atendimento é 4004-4828. Tá aí, mais uma novidade do Itaú Unibanco no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu vou deixar essa matéria, essa nota da imprensa aqui embaixo do vídeo para vocês também degustarem ela aí junto comigo, tá certo? Mais uma novidade do Itaú agora para o WhatsApp. Que legal, né? Show de bola. Essas tecnologias estão mudando dia a dia aí e o Itaú está avançando aí. Que bom, né? Que bom que a gente pode também fazer umas consultinhas rápidas pelo WhatsApp. Tem gente que não gosta, mas tem gente que vai adequar essa nova tecnologia também. Não é obrigado aceitar isso também, tá bom? Mais uma para vocês aqui no nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.